2 Super Nintendo Baby RF Não é aquele cabo normal AV Esse aqui é de ligar na anteninha Só que é o cabo blindado da casa do videogame Só nós temos Chupa concorrência 420 cada RF é o nacional, exatamente 420 cada É o Baby pra bater Isso aqui você deixa ligado no atubinho Já era, vai ser feliz Presta atenção Eu vou mostrar 3 peças Play on Tampa amarelada Desbloqueado 420 Controle paralelo Play 1 branquinho Play 1 branquinho Vendeu 3, play 1 Beleza, vamos fazer o seguinte Ó O Atanasog Foi o primeiro que pediu ali Confirma pra mim se você quer esse aqui O Atanasog Foi o primeiro que eu mostrei Mano, espera Hugo Filipe Que eu vou mudar o preço daquele Confirma Então o Atanasog levou esse E é paredão Ó Atanasog é paredão Já escolhe alguém aí É o Yasmin É o Patinet E o Navas Então ó Já vou mudar esse aqui Só pra Atanasog Já que ele escolheu Vou mudar pra 400 Já ganhou 20 Só porque aceitou É assim Escolheu Agora o branquinho De 450 Vai ter que pôr o valor Que eu falar Beleza? O controle é paralelo Vai ter que pôr o valor Que eu falar Coloquem aí Meu PS1 449 Desbloqueado Controle paralelo É isso Vinícius Guastini Vinícius Guastini é paredão Guastini, paredão Patinet Patinet Ou Navas Agora Vai ter que pôr o valor também É um Play 1 Bloqueado Controle original 550 Eita Bloqueado Original E ó Já tem um joguinho aqui Não Jackson Oliveira Agora Dreamcast Dreamcast Tá meio amarelado? Tá 800 conto 800 conto O item 2 450i 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 Quem queria Play 2 Aí ó Presta atenção Play 2 Japonês Bloqueado 420 Só jogo Japa E aqui Tem um americano Bloqueado 450i Shadow Shadow Não sei mano Eu tô em live vendendo Slim ou fat Mano Olha o tamanho Já perdeu Perguntou demais Lucas Machado Já pode marcar Primeira compra Lucas Machado Se for Manda zap Agora Se não Já vou passar Pro outro Aqui ó Play 3 120 gigas 650 650 650 650 650 Agora ó Famicomzinho Famicomzinho 1.200 1.200 De 2.100 Por 1.900 1.900 1.900 Animal Crossing De 2.900 De 2.900 Por 2.600 E o LED Já teve uso De 2.300 Por 2.100 Xbox 360 Arcade 800 Bloqueado Bloqueado Vem dentro Um Batman Cupuri Bruno Mantovanelo Bruno Mantovanelo Já foi Não Então ele é Paredão Bruno Mantovanelo O que tem? Eu e Patinete Patinete E Navas Play 4 Play 4 Esse é o 500 gigas De 1.600 1.200 1.200 1.200 o Play 4 Atari Na caixa Polivox Tá bonitinho Controle novinho Novinho mesmo Que era do Flashback 7 Fontezinha Dois joguinhos Beleza? Tem manual Não tem nada Tem uma caixinha bacaninha 750 Play 4 Escrevam aí Caixa branca Esse é o Slim 500 gigas De 1.600 Por 1.400 Você é louco Mastelini Sua cara é esse Se consagra Mastelini Mano Olha o naipe Dessa caixa Eu não falei nada Mastelini Quem é o mestre? 1.200 1.200 1.200 Tchau Tchau Mastelini Mastelini